Aconta-se aqui? É um som? Não, fala com ele aqui. Lento de reforço. Um, dois, três, e... Ah, refletindo aqui. Reflexão. Esta semana eu tirei pra meditar E por apoio de todo o meu passado Vejam que hoje já estamos na sexta-feira Este relato parece ter começado Juntei um pouco das coisas certas que eu fiz Com mais um parto daquilo que tem liderado As coisas certas eu realizei no prazer Vejam os erros que eu cometi e me querer Mesmo assim estou me sentindo culpado É hoje que eu amei! Fora! O galo está cantando O dia chegou lá fora O galo está terminando Se eu tenho que ir embora Só não quero ir sozinho Espero mais melhor Se você não vem comigo É hoje que o galo está cantando É hoje que o homem chora O homem chora É hoje que o galo está cantando O galo está cantando E a vendedora É hoje que o galo está cantando Legenda Adriana Zanotto